A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se não querendo ir a eleições, não tendo nenhuma perspectiva de eleger quem quer que seja, só querem alertar a população, aqueles que tomam decisões nos atos eleitorais, aqueles que decidem apoiar este e aquele, aqueles que leem programas e não leem nenhuma, programas eleitorais, e não ligam nenhuma, alertá-los para a necessidade de prestar atenção àquilo que os políticos nos prometem, aquilo que dizem que vai acontecer às pessoas que elegem, aos programas que nos metem à frente para captar o nosso voto. Aqui vão ver uma iniciativa muito interessante do Movimento Número que lançou neste texto aquilo que eles chamam, e bem, o estudo para instalar o Aeroporto Internacional de Coimbra aqui no Largo da Portagem. Vão ver que este estudo, com os melhores especialistas nacionais, os melhores especialistas nacionais, demonstra, tecnicamente, que é possível instalar um Aeroporto Internacional aqui no Largo da Portagem. Vamos seguir esta iniciativa. Temos aqui connosco o engenheiro Dom Ings, que veio especialmente dos Estados Unidos para nos apresentar este relatório que eu tive a oportunidade de ler com algum detalhe sobre a instalação do Aeroporto Internacional de Coimbra aqui no Largo da Portagem. Quero-nos dar alguns detalhes sobre técnicos, portanto, convém ser técnico, sobre a instalação do aeroporto aqui nesta cidade. Sim, com certeza, e muito obrigado pelo convite. Quem não me conhece, portanto, eu sou especialista em ciências aeronáutico-políticas e, portanto, tenho um pós-doutoramento em realidade virtual e, portanto, estou hoje aqui para vos explicar de alguma forma como é que nos últimos oito anos, portanto, isto é um estudo que começou em 2010, portanto, nestes últimos anos temos, de alguma forma, testado o conceito e garantimos que é possível instalar aqui um Aeroporto Internacional e, aliás, vamos detalhar alguns dos aspectos técnicos que comprova exatamente este nosso estudo. No estudo demonstram que, tendo em conta a qualidade, enfim, os ventos aqui neste Largo da Portagem, que é um Largo amplo, que é amplo, demonstram que, digamos, este bocadinho de pista que aqui existe, aliás, trouxe um avião para demonstrar e um piloto? Eu posso demonstrar, nós, pronto, a pista é mais do que suficiente para fazer aterrar o avião, portanto, eu posso demonstrar, nós estudamos os ventos e, portanto, o estudo demorou oito anos exatamente para validar os ventos e até a exposição solar. Eu posso-vos demonstrar muito rapidamente como é que isto funciona. Passe favor. Tenha respeito pela reportagem, já vamos ter consigo. Portanto, nós temos aqui um Boeing 747, portanto, é um Boeing. Boeing 747, portanto, nós temos, já temos ali as guias de aterragem, portanto, temos as luzes dos candeeiros, só falta lá pôr as velas, portanto, acendemos ali três velas em cima e, portanto, o avião vai aproximar-se à pista, já temos marcação no chão, portanto, esta linha azul vai ser a marcação que vai guiar o avião, portanto, tudo através de tecnologia óptica e, portanto, o avião... E a inclinação até já é perfeita, não é? Sim, nós já calculámos que tem cerca de 3, 4% para garantir que o avião aterra e... Tem buracos ali na pista, pá. Tem buracos ali na pista, como é que é possível? Eu demonstro, só um bocadinho, eu demonstro. Agora vamos assistir a uma demonstração. Perfeito, parece-me perfeita a aterragem, como vêem. E como é que garante que não há ali colisão com aqueles, enfim, parações dos cafés? Se repararam, os paralelos já estão colocados de forma que no final da pista, portanto, existe uma curva à direita, portanto, o avião vai fazer a curva, perfeitamente. E como é que a Universidade da que o senhor andou, pá? Flórida, Flórida, Flórida. A quem? Flórida, a Universidade de Flórida, desculpa. Ah, a Flórida, pá. A Universidade da Flórida, está aqui garantido o certificado. É a Universidade de Coimbra e... Pronto, entretanto, o avião estaciona no hangar, também podemos criar ali uma estrutura em cima dos para-sóis da esplanada, pode ser colocado lá por cima. Repai, isto é absurdo. E os passageiros saem e apanham diretamente. Norberto, está-se à cobertura a isto. Repare, olha, eu li o relatório, eu li o relatório. Não incomode, está além o tuc-tuc à espera dos nossos passageiros. Não, está errado. Pá, desculpa, está errado. Está errado. Olha, então, como é que eu vou chamar o Presidente da Junta, quer ver? Temos connosco o Sr. Presidente da Junta de Santa Clara, que assistiu a esta apresentação, o que é que tem a dizer sobre esta demonstração técnica de instalação do aeroporto? Eu, de facto, estou na margem direita, o que me está a custar é que estejam a fazer esta demonstração nesta margem, já que o aeródromo é de Antenhol, com uma parte... Da margem esquerda. Da margem esquerda. Acho que estamos a perder um aeroporto, não digo em Santa Clara, porque... Santa Clara, sim, Santa Clara, ao pé do chuntuc... A aerografia, talvez não dê para uma pista dos 1.700 metros, que é um aeródromo da terceira categoria, mas mesmo assim nós nos interessamos. Achamos é que tem do espaço ser escolhido na margem esquerda. Portanto, a margem direita tem tudo, tem a universidade, tem essas coisas todas. Eu acho que esta vez... Devia ser lá o aeroporto. Na margem esquerda. E tem alguma sugestão para o local? Olha, eu tinha, era o rio, era nós alcatruarmos o rio. Agora, fazemos um canal com o rio encanado, que, pronto, nós já há tantos anos que estamos a ver um rio livre, podíamos fazer um rio encanado e em cima desse rio encanado fazer o aeroporto internacional, que seria até uma maneira de beneficiar as duas margens, a margem esquerda e a margem direta. Acho que no meio do rio ficava muito bem a torre de controle e a alfândega passava para Santa Clara. Nós temos condições para ter um produto alfandegário, para termos lá as polícias, para termos lá todo esse equipamento, que iria criar dezenas ou milhares de postos de trabalho. Sei que a Uber entraria logo para servir o aeródromo e também temos de proteger um pouco o táxi, mas acho que era muito bem ter a torre de controle no meio do rio e as pistas com o rio encanado. Muito bem. Excelente proposta, eu acho excelente proposta. Podíamos propor ao engenheiro Dom Ings para estudar durante mais oito anos esta... É fantástica. Você é piloto e, portanto, acha que poderia ser perfeitamente... Eu fui agora promovido a piloto pelo Norberto, porque eu na realidade sou o engenheiro também, também sou engenheiro, não é na Flórida, mas pronto, mas ando para aqui a fazer engenharia e entendo que a cidade de Coimbra é uma cidade já com tudo, com toda a estrutura, portanto, eu acho que a fazer-se um aeroporto, e deve-se fazer o aeroporto, deve ser como o Sr. Presidente disse, eu acho muito bem que tenha ali a pista no rio, é uma coisa muito simples, já agora, porque não, não é? E depois aproveitar os pilotos, que é os condutores, os motoristas do Sumtuque, eles já ganham 580 euros, porque é que eles não podem fazer também o trabalhozinho, não é, extraordinário, aproveita-se e fazem o trabalhozinho extraordinário de serem pilotos e assim fica tudo resolvido, acho que se não está, fantástico, agora o engenheiro, esse engenheiro que anda aí é uma brincadeira, desculpa. Fica a reportagem possível sobre esta demonstração aqui da presença de um aeroporto no Largo da Portagem, como eu vos disse, isto é uma reportagem virtual, virtual no sentido que estamos a trabalhar com um movimento, um movimento de humor, que tem ao longo destes últimos meses feito um trabalho de introdução, digamos assim, no humor na vida política de Coimbra. Vamos falar um bocadinho sobre eles a seguir, no sentido de perceber exatamente aquilo que os motiva e para que fique claro para toda a gente de que não estamos a promover nem pessoas, nem partidos, nem iniciativas políticas mais ou menos escondidas, é só alertar as pessoas com humor para o que está a acontecer na cidade. Este trabalho é sobre o movimento do humor, uma iniciativa, digamos assim, de humor virado para a política, essencialmente, mas também noutras áreas, centrado em Coimbra, que nasceu há cerca de dois anos consigo, que é o desenhador, digamos assim, das peças do humor, e criaturista, e qual foi a ideia? Bom, a ideia foi a seguinte, nós formámos uma associação antes, há coisa de cinco anos, talvez, quatro, cinco anos, formámos uma associação que é a associação para o apoio o desenvolvimento na margem esquerda, e, pronto, e defendíamos os comerciantes, as pessoas que tinham empreendimentos, levámos algumas das questões à Câmara e a Câmara não respondeu, tive uma atitude de absoluta arrogância, durante quatro anos tivemos a lutar contra a arrogância, portanto, será há seis anos mais os dois do movimento do humor. A ideia do movimento do humor é uma arma que utiliza o humor para contestar aquilo que está errado em Coimbra, juntar a voz e para dar a voz a quem tem medo, porque grande parte dos comerciantes têm medo, tiveram medo, medo que viesse a fiscalização por causa do tolo e que implicassem, implicaram, chegaram a implicar mesmo, chegaram a comerciantes com poucos recursos, a levarem multas, um centímetro ou dois centímetros, coisas pequenas, coisas ridículas, foi assim que nasce o movimento do humor. Se é tão ridículo o ataque, por que não inverter a arma, não é? Ou seja, por que não utilizar também essa parte mais ridícula para a Câmara e para quem tem medo? Então começou, tive esta ideia de fazer uma página no Facebook do movimento do humor. O movimento do humor acabou por ter alguma piada e começou a haver muita gente a achar engraçado, não só pelos desenhos que são contestados aqui pelo Carlos Domingos, como pelos textos e pela forma como era criticado, portanto, e teve algum êxito. A partir daí juntámos com o Carlos, o Carlos Domingos. Eu conheci o José Gomes através exatamente da página do movimento do humor, entrei em contacto com ele e... Pois, um engenheiro, enfim, formático, tem o seu emprego normal aqui na cidade, não estás envolvido em política nem nada. Não, nunca estive, aliás, até me demiti, em alguns dos meus anos demais de adulto e de cidadão, demiti-me um pouco daquilo que era a minha responsabilidade política, porque eu votava, sim, mas nunca manifestei qualquer tipo de posição política. E, portanto, conheci realmente o José Gomes através da página do Facebook, gostei de muitas das caricaturas que ele fazia e propus-me fazer alguns textos e, portanto, sempre gostei de escrever, dá-me prazer escrever e acho que através da escrita humorística conseguimos de alguma forma identificar alguns problemas e apontar também soluções, portanto, nós não somos só de abontar o dedo e apresentar culpados, portanto, nós queremos colaborar em resolver alguns dos problemas que a cidade tem e o Conselho também e, portanto, é isso que nos move, não é criticar apenas por criticar. Nós queremos muito menos fazer coisas contra alguém, isto é, criticar pessoas porque têm uma motivação política qualquer escondida. Não, nós vivemos numa democracia, hoje se celebra-se a República e, portanto, todos nós queremos salvaguardar tudo o que são os pilares da democracia, a liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da democracia e, portanto, é para isso que nós também estamos a trabalhar, é para que outros possam, de alguma forma, ter essa vontade em escrever, em apresentar pontos de vista diferentes do que aqueles que, de alguma forma, existem. Entretanto, a 5 de Outubro, hoje, decidimos lançar, e eu digo decidimos porque vocês puxam-me para o barco, puxam-me para o barco e decidimos lançar esta revista, vá, chamada Movimento do Moura, ainda é o número zero e que há bocadinho, em brincadeira, foi apresentada como sendo o estudo da instalação do aeroporto ali na área da portagem. E o que é que aqui há de novo, relativamente ao... Ok, começou com os desenhos, incorporou o texto, o que é que há de novo nesta revista? Vou pôr o microfone a meio para poderem falar os dois quando entenderem. O que iniciou o Movimento do Moura e sempre o 5 de Outubro, primeiro o 5 de Outubro, é porque é conhecido pela República como o lançamento de grandes jornais humorísticos que criticam, não só a monarquia, e essa foi uma das formas da monarquia, da República a poder se insurgir contra a monarquia, pelo humor, e pelos vistos parece que continua a ser uma arma forte, por isso utilizamos. O dar a voz às pessoas, é importantíssimo dar a voz às pessoas, sobretudo dar a voz a todas as pessoas que tenham outras opiniões políticas a favor ou contra, a questão não é personalizar, nunca personalizámos e temos esse fio condutor, o objetivo, claro, que é fazer com que o ataque não seja nunca pessoal, mas seja um ataque com humor, ou que está errado, ou que as pessoas fazem errado. Agora, se depois as pessoas conseguem evitá-la, há algumas coisas, algumas situações em que já foram corrigidas, como por exemplo foi o caso do, aqui na Feira do Livro, em que colocaram, taparam a figura do Antero de Quental e depois mais tarde apareceu destapado e apareceu como uma situação em que o próprio barraco, o próprio stand, acabasse por abrir e acabasse por incorporar, embora exterior, na tenda. Existem estas pequeninas coisas que vão sendo corrigidas, mas que ficam por pouco, que sabem a pouco. Uma das novidades também é a inclusão, ou seja, dá-me a vista baixo, dá-me a vista baixo. A inclusão é exatamente permitir que pessoas que não têm acesso ao Facebook, que foi onde nasceu este movimento, possam de alguma forma acompanhar este movimento. Porque nós apercebemos, há uns meses atrás, alguém imprimiu alguns dos cartunos e colou aí pela cidade. Nós não tivemos nada a ver com isso. Mas não foi uma iniciativa de promoção. Não, nada, nada. Mas apercebemos que havia um conjunto de pessoas que não tinham acesso a estes conteúdos e através de uma revista materializada poderão passar a tê-lo. Portanto, também é um fator de inclusão. Muito bem. Percebem agora porque é que o IC veio dar visibilidade, digamos assim, a este movimento? Não só pelo facto da qualidade dos textos, a qualidade dos desenhos, mas também porque achamos que é uma forma de transformar, de transformar, digamos, a cidade, transformar as pessoas, fazer-lhes chegar mensagens para que pensem naquilo que está a acontecer na cidade, aquilo que lhes dizem, aquilo que lhes prometem e aquilo que de alguma maneira depois de todos nós descobrimos que é engano. E se prestarmos atenção, com humor, porque não, à mensagem política que nos tentam vender. Legenda Adriana Zanotto